O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolve em acidente na BR-262 e quase cai de cima da ponte. Na manhã de sábado, 3 de agosto, o ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente, enquanto viajavam pela BR-262 em direção a São José do Goiabau MG. O ônibus da dupla sertaneja colidiu com uma carreta que transportava uma carga acima do permitido. César Menotti estava a bordo, enquanto Fabiano não estava presente no momento. A colisão fez com que o ônibus dos artistas ficasse prestes a cair da ponte. Não se tem ainda informações sobre possíveis vítimas. O veículo de César Menotti e Fabiano estava rumo à Conceição do Castelo, no Espírito Santo, onde se apresentariam na 18ª exposição aeroportuária. Não tivemos informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto